Procurando um site show de bola para comprar seu Windows 10 Pro e fugir de vez do crack? Confira o site URCDKey, promoção bem maneira e ainda por cima você pode utilizar o cupom BR25 para ter 25% de desconto. Para ativar o Windows é fácil, após receber sua chave, vá na aba Atualização e Segurança, depois em Ativação e por fim clique em Alterar Chave do Produto. Aí é só inserir a sua chave e clicar em Ativar. Pronto, seu Windows 10 Pro já está ativado, sem dor de cabeça. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Juaninho BR. Pessoal, esse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem interessante. No lado direito tem um monitor ali com o Play 4 ligado no Red Dead 2, ele roda 1080p 30fps. No monitor da esquerda a gente vai estar rodando o mesmo jogo Red Dead, só que no PC a 60fps. Meu celular ele grava 1080p 60fps, então vamos ver aqui se tem diferença entre o 60 e o 30. Vamos ver se na imagem a gente consegue ver uma diferença. Coloquei no mapa o mesmo lugar para a gente ir, vou entrar no modo câmera cinemática, que é o modo que a gente vai conseguir ali colocar os personagens indo para a mesma direção, no mesmo instante. Então vou posicionar os dois aqui e vou apertar o botão para eles irem automaticamente para o destino, galera. Vou aumentar um pouco a velocidade aqui deles e deixar eles indo enquanto a gente vê aqui na câmera, que eu vou aproximar ela para a gente poder ver se vai ter diferença ali na movimentação da imagem. Bom, eu consigo ver aqui na própria câmera do celular que a imagem da esquerda está bem mais fluida do que na imagem da direita. Ela tem ali uma taxa de atualização bem mais rápida. Isso aí se deve, galera, ao fator dos 30 frames, a gente vê os movimentos mais rápidos. Eu vou tentar aproximar aqui para mostrar para vocês o monitor de 60 Hz. Monitor aqui de 60 Hz, não, o jogo rodando a 60 fps. E aqui o jogo rodando a 30 fps. Lógico que não tem como eu colocar exatamente lado a lado, frame por frame, para a gente calcular, mas a gente já tem uma boa noção da velocidade da imagem se mexendo. A gente já pode ver que a imagem da esquerda, ela realmente tem ali uma maior fluidez, cara. Isso é bem interessante a gente perceber, porque às vezes o pessoal fala, ah, no console é para o PC, não tem diferença, 30 fps para o 60 fps, não tem diferença. Tem sim, galera. Tem uma boa diferença. É lógico que você vai conseguir se divertir nos dois jogos do mesmo jeito, cara. O jogo, tanto no Play 4, tanto no PC, é incrível. Ele roda no Play 4 de maneira magistral ali, com um puto desempenho. Então a gente pode ver que o cavalo na nossa direita, o cavalo está até triste, está até com a cabeça abaixada ali porque está rodando a 30 fps. Estou suando, galera. Mas, cara, vocês já percebem, ó. A imagem se movendo na esquerda, ela é muito mais fluida que na direita. E isso, galera, aumenta até os 144 Hz ali. Quando tem os 144 fps, a gente nota uma melhora ainda maior quando você utiliza um monitor de 144 Hz. É lógico, galera, que vocês não vão ficar bitolados em querer jogar um Red Dead a 144, que isso aqui é loucura, né? Não tem hardware para isso no mundo. Ainda mais que é um jogo de mundo aberto, é para aproveitar a beleza gráfica e tal. Então não tem como, né? A gente queria fazer milagre. Botar aí um i9, uma 2080 Ti para jogar esse jogo com 4K, 144 Hz, né? Loucura. Não tem, assim, cabeça, nem pedem cabeça para esse tipo de coisa. Então, caras, novamente vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Imagem rodando aqui a 60 fps. E imagem rodando aqui a 30 fps. Vocês veem ali, ó, que o próprio movimento do cavalo parece que ele está um pouco mais devagar, né? Um pouco mais lerdo, parece que o movimento dele é um pouco mais devagar ali no próprio passar da imagem. Ela tem como se fosse um certo atraso e isso realmente acontece, tá, pessoal? Querendo ou não. Enquanto aqui na esquerda é tudo muito fluido, tudo muito natural. Não tirando o mérito do Play 4, até o meu Play 4 aqui, ele está praticamente entrando em voo aqui. Ele está fazendo barulho para caramba. Esse barulho que vocês estão escutando é o barulho do Play 4. E essa versão de Play 4 é um Play 4 Fat. Isso que ele foi revisado, trocado a pasta térmica, foi limpo, tudo certinho. Mas mesmo assim, o Play 4 Fat, ele faz uma barulheira do caramba. Dizem que o Play 4 Pro, ele também faz bastante barulho no The Last of Us 2 e no Red Dead. Isso aí deve ser o fato do hardware ser muito mais utilizado nesse tipo de jogos pesados, né? Bom, galera, já estamos chegando no nosso destino ali. Já estamos praticamente concluindo ali o traçado que eu coloquei, chegando ali praticamente no mesmo ponto, os dois certinho. Espero que vocês tenham gostado, cara, só para mostrar mesmo. Isso aqui foi mais um vídeo curiosidade, tá, galera? Para mostrar ali, console versus PC, os 30 versus 60 FPS. E realmente, dá para a gente notar uma boa diferença na velocidade da imagem que é passada nos 30 para os 60 frames, caras. É bem interessante se observar isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do videozinho rápido, só de curiosidade aqui. Tamo junto, um grande abraço a todos vocês. E é nóis, pessoal. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.